Pessoal, hoje é comemorado o dia da árvore e a gente aproveita esse momento para falar sobre a cobertura vegetal que sempre foi um problemão em várias cidades aqui da região. Em Aracatuba, por exemplo, um estudo deve ajudar a criar políticas públicas e um plano de plantio de mudas para tentar reverter esse cenário bastante complicado. De cima, uma selva de pedras toma conta de um espaço que poderia ser muito melhor aproveitado. A falta de cobertura vegetal sempre foi um problema em Aracatuba e a população sofre com isso. Muita falta árvore. Puxa, é tão bom, né? Com mais árvore, melhor, né? Parece que o ambiente fica mais fresco, né? Respira melhor, né? A cidade é muito quente, não tem árvores e as que tem ainda as pessoas fazem podas, as pessoas arrancam a árvore devido ao fato de causar sujeira nos quintais. Nos anos 2000, a cidade chegou a ter uma arborização de apenas 8%. Desde então, ONGs e demais pessoas passaram a incentivar o plantio de mudas, o que gerou um resultado melhor no último levantamento em 2017. 13,5% de arborização. Mas, mesmo assim, esse índice é bem abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 30%. Para traçar um perfil exato e saber como está a cobertura vegetal em Aracatuba hoje, a Prefeitura contratou uma nova pesquisa detalhada, que deve ficar pronta nas próximas semanas. Mas, segundo os gestores ambientais, a porcentagem deve estar alcançando a casa dos 18,5%. Segundo Lucas, com o relatório em mãos, será possível criar políticas públicas para melhorar a questão ambiental da cidade e também colocar em prática um plano de arborização urbana que fará toda a diferença. Esse plano, ele contempla desde troca de espécies que prejudicam a cidade ou que prejudicam o ecossistema ou a drenagem urbana, até espécies adequadas para cada local, programas de supressão e programas de plantio. A quantidade de árvores que tem que ser plantada para compensar as árvores que foram retiradas por algum motivo legalmente autorizadas. Os esforços são grandes e não podemos esquecer que estamos em uma região onde as temperaturas ultrapassam facilmente os 40 graus. Por isso, vale lembrar que a falta de áreas verdes provoca um fenômeno conhecido como ilhas de calor. Isso traz problemas não só com a temperatura, que é o que traz um grande problema para a saúde humana, com o ecossistema, problemas dos mais diversos, até problemas estruturais, derretimento de asfalto, rachamento de concreto, até problemas com o próprio ecossistema. Então, a arborização, ela traz desde a proteção da saúde humana, a proteção do ecossistema, que é aquele que depende da nossa vida, depende da nossa natureza, depende da nossa água, depende da nossa agricultura. É, pessoal, a questão da cobertura vegetal aí de Arassatuba é uma das piores entre as principais cidades da região, ou seja, falta bastante árvore aí na segunda maior cidade do Noroeste Paulista. É aquilo que a gente sempre fala, quando a gente vai para a rua, tem aquela sensação que fala, nossa, que calor que está, parece que abriu a porta do forno, também está ligado a isso. porque quando você tem uma grande quantidade de árvores pela cidade, a sensação térmica acaba ficando um pouco mais baixa. E quando a gente tem o lado oposto, como é o que tem agora, muito concreto, muito asfalto, e pouquíssima área verde, a sensação térmica, infelizmente, acaba aumentando.